Galera, vou mostrar aqui pra vocês esse belo motor, tá? Esse aqui é um 3, tá aqui a marca dele, da Steel, tá? 3, 8, 1. Aos 10 anos atrás, galera, eu tinha aí, era, chamava 038, tá? Se chamava 038, coisa assim, hoje transformou pra 380, 381, tá? Com tecnologia nova, com certeza a mais potente, tá? Então, um amigo meu, ele tem um, ele comprou um 170, tá? Da Steel, porque ele adquiriu já uma experiência, comprou, queria o mais potente. Veloz aí, né? Ele queria o mais potente, então, queria se desfazer e comprar um mais potente. Falei pra ele, não, como ele tem projetos úteis, tá? Ele é proprietário aqui dessa obra aqui, rústica, tá? Eu falei pra ele que o 170 é muito útil, tá? É como se fosse um serrote, tá certo? Um complementa o outro, falou certo. Ele comprou isso aqui, tá? Galera, comprou de segunda mão, de segunda, tá? Ótima procedência, tá? Semi novo, tá? Carro novo, tá certo? Potente. Então, eu quero dizer pra vocês que esse aqui fica um pouquinho atrás do... 66, do 650, aí vem esse aqui, tá? É da linha, como se chama? Motor profissional, tá certo? Muito profissional. Tem que esse sabre bem original, sem querer, dá pra colocar outro maior, tá certo? Não forçando aí o limite do motor, tá certo? Esse aí dá pra colocar um facão maior? Dá, pode adaptar. Pra começar com o facão maior, já começa com... Inicia com o original, transforma depois, quando chegar o limite dele, dá pra colocar um outro maiorzinho, tá? Certo? Muito ótimo, Gato. Tá, galera? Motor profissional, dá pra tirar tábuas perfeitas, tá certo? E, vamos mostrar ali, depois o projeto dele do ônibus, né? Dá pra olhar daqui, ó? Dá um pouquinho mais perto, hein, tá? Dá pra olhar. Tá? Dá. Tá, galera? Aqui é um outro projeto também, tá? Do ônibus, aqui, certo? Onde vai ser aqui um grande lanche dentro. Aqui é um restaurante, tá? É lanche, restaurante, tá? Totalmente ruxo, feito aí com estrutura de eucalipto, certo? Então, onde o motosserra é uma ferramenta muito útil, tá? Pra esse projeto, galera, tá? Você quer fazer seu projeto ruxo? Cortar suas peças, esses eucalipto, certo? Ótimo. Como falou, o motor pequeno, o 170 ou outro, é como se fosse um serrote, tá certo? Fazendo um ótimo corte, mais acelerado. Como falo, um serrote aí moderno, né? E outra coisa, aqui a corrente tá original, tá? Original. Vou baixar um pouco pra ele, pra ele ficar mais ofensiva, tá? Porque ele quer pra tirar tábuas, quer cortar. Então, vou baixar mais, porque ela está original, nova. Então, não vai dar aquela penetração, né? Quando tocar na madeira, ela vai ficar, olha, oscilando. Não vai dar aquele encaixe, tá? É o que eu vou fazer pra ele ficar aí um corte perfeito. Original, tirando tábuas, tá certo? Então, eu queria compartilhar com vocês esse motor, tá? Muitos me perguntam se o 381 é bom, é bom. Motor potente, tá galera? Não sou patrocinado pela Steel, tá galera? Não sou patrocinado pela Steel. Vocês são meus patrocinadores, tá? Muito obrigado. Eu quero dizer o seguinte, devo muito a vocês, tá galera? É compartilhando essas ferramentas, tá? Devo a vocês sim, dizer o motor que eu uso é esse. Gosto do motor, nunca me deu problema, não tenho, tá? Existem outros motores bons, outras marcas, tá? Existe a Husqvarna, diz que é um motor muito bom, tá certo? Não tenho ainda essa experiência com o motor Husqvarna, né? Que é muito bom também, e outras marcas estão vindo no mercado, tá? Então, quero, devo a essa, devo a essa, a compartilhar com vocês, tá certo? Essa satisfação pra vocês, tá bom? Dá gratidão por tudo, pelo carinho que vocês têm por mim, tá bom galera? E olha, um beijão em coração de todos vocês, tá certo? E como eu digo, tá, sempre compartilhando com vocês galera, já deu certo, já deu certo, tá? Você que tá em fase de processo, tá? Faz parte, tá? E com certeza, já deu certo, tá bom galera? Valeu! Valeu, 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 valeu.